Boa noite Itapsuma Que presente, viu? Meu presidente da centenária Banda Primeiro de Maio Em chegar aqui, né sim? E receber esse presente Em trazer pra comunidade católica de Itapsuma Esta banda Que está resgatando assim A tradição da cidade de Itapsuma É um prazer São Gonçalo do Amarante Está em festa Itapsuma está em festa E vou trazer pra vocês Iniciando assim O hino de São Gonçalo Em seguida Ciranda de São Gonçalo E pra continuar São Gonçalo Tu és do Amarante Um abraço pra toda Itapsuma E a partir de agora Posso chamar o maestro Nós iremos Iniciar Com o hino de São Gonçalo Vem comigo Um Dois Três Com vocês A centenária Banda Primeiro de Maio Um abraço de todos Obrigado 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 Amém. 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 Oh, meu caracal, eu quero ver você se paga Venha para nós, bolão, esse perigo vai ensinar De nada, amor, sua bandeira, não deixa a bandeira cair no chão Vem para mudar o dono daquilo, vem para ver que nada, vem para ser o seu dia Eu fiz o samba no compasso, tem cuidado menina pra não errar o caço E se duvida, venha ver, o que rolou só falta cada vez Fala, tamborim, fala, amor, amor, meu Deus, pra ver a Bahia Eu dano o chão e ela não é só Para, tamborim, para o tamborim, meu Deus, pra ver a Bahia Eu dano o chão e ela não é só Chegou o carnaval, eu quero ver você se paga Venha para nós, bolão, esse perigo vai ensinar De nada, amor, sua bandeira, não deixa a bandeira cair no chão Viva, brindar o chão e ela não é só Viva, brindar o chão e ela não é só E novamente nós, vamos ver a Bahia Chegou o carnaval, eu quero ver você se paga Vem para o nosso portão, esse perigo vai ensinar Chegou o carnaval, eu quero ver você se paga Chegou o carnaval, eu quero ver você se paga Eu fiz um samba, um compasso, tem cuidado, minha Pra não errar o Brasil E se novidar, venha ver o tricolor, sua banda cabaleira Fala, tamborim, fala o bom bom Meu Deus, cadê a Bahia Eu dano o chão e ela não é só Fala, tamborim Fala, tamborim Meu Deus, cadê a Bahia Meu Deus, cadê a Bahia Eu dano o chão e ela não é só Fala, tamborim 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. e os autores da Avelina, os vereadores apresentando aqui. A gente está com esse trabalho de resgate do patrimônio histórico cultural de Tapsuma, sambas e redes, e a gente vem fazer esse trabalho de resgate copiando as partituras, vários populares nos procuraram para que fizéssemos arranjos de alguns sambas e redes e a gente está fazendo esse trabalho. É um trabalho, assim, é difícil de fazer, é complicado escrever partituras para todos os instrumentos aqui da banda. A gente queria registrar depois, deixei isso aí, tudo registrado e editar algum livro aí com essas partituras, porque isso aí não pode se perder, né? É a memória da gente e isso aí tem que passar para outras gerações. Queria agradecer aqui ao nosso presidente da banda, o Erino Lobo, que veio fazer um trabalho magistral aqui, e o nosso maestro Pacheco, que veio trabalhando, ensaiando com o pessoal. E é isso que eu agradeço a todos e vamos continuar aqui com o samba da Cidade Nova, que é o Exaltação Itapissuma, na região. É sério. Que foi o samba em rede que foi feito para emancipação política de Itapissuma, né? E o nosso grande compositor, do Cicicururu, né? Que é o... Cicicururu, né? Que é o compositor dessa música, né? Tem outros compositores que também colaboraram, que foi o Marconte Sabino, queria agradecer a ele aí, grande compositor, o Samba Guerreiro. E vamos continuar aqui no trabalho. Muito obrigado a todos e felicidades. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.